A presidenta Dilma Rousseff afirmou em nota agora há pouco que no lugar de Eduardo Braga assumirá como ministro interino Marco Antônio Martins Almeida, atualmente secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis. Como novo ministro da Secretaria de Portos, assumirá Maurício Muniz, atual secretário do Programa de Aceleração do Crescimento. A presidenta Dilma Rousseff também informou que Celso Pancera deixará a pedido o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dilma agradeceu o trabalho e dedicação de todos os ex-ministros e desejou sucesso em seus desafios futuros.